Eu não sei de onde é que venho, eu não sei para onde vou Sou a chuva que retenho e que o vento semeou Sou o sol que me dá folhas, a abelha que me faz flor Sou a ave, sou o canto, sou o ninho e o seu calor Eu cresci por entre as pedras, dura terra eu furei Sofri segura e severa, tempestades enfrentei Ganhei caixa, ganhei porte, tive a morte ao pé de mim Quando a vida bateu forte, eu verguei mas não parti Eu estou só, oh, 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 aqui Eu sou fruto do amor, estou aqui porque eu quis Eu estou só, oh, 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 aqui E a semente do que eu sou, já aqui deixou raiz Quando ao longe vejo fumo, penso no que vou deixar Que a cinza do meu mundo já a outros dá lugar E em paz comigo mesma, eu hei de morrer de pé Renascer na borboleta ou na Maria Café Eu estou só, oh, 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 aqui Eu sou fruto do amor, estou aqui porque ele quis Eu estou só, oh, 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 aqui E a semente do que eu sou, já aqui deixou raiz Eu sou fruto do amor, estou aqui porque ele quis E a semente do que eu sou, já aqui deixou raiz E a semente do que eu sou, já aqui deixou raiz